Se algum dia me ver chorar Com tristeza ouvir meu silêncio E num grito selvagem eu lançar Minha voz ao vento pra dizer Aos que dormem tranquilos Aos que choram a fome Aos que curam feridas Aos que causam a morte A Viena A Viena Aos que gritam teu nome E se julgam tão forte Aos que enfrentam a vida Aos que esperam a sorte A Viena A Viena Se algum dia me ver chorar Com tristeza ouvir meu silêncio E num grito selvagem eu lançar Minha voz ao vento pra dizer A Viena A Viena A Viena A Viena A Viena Aos que espreitam nas sombras E os que escondem a verdade Os que zombam da vida E os que temem a dor Os que negam teu nome E os que esperam a sua Na bateria da alma livre Cleverson Luiz Percussão Sabiá Nascimento Contrabaixo Paulo Rigilato Teclados Naldinho E Chicon Os metais Wesley Pereira Wesley Prado E Rafa Oliveira E aqui do meu lado Essas vozes maravilhosas Jaque Vigilato E Tina Silva E eu sou Alves Somos alma livre Paz e luz Paz e luz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.